Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de ciências. Para a nossa aula de ciências de hoje, vocês pegarão o livro de ciências e abrirão as páginas 54, 55, 56. Vamos falar sobre os vegetais e os ambientes em que vivem. Os vegetais, eles vivem em diferentes ambientes, na terra, sobre a água, embaixo da água, em lugares muito secos, em lugares muito úmidos, em regiões quentes e em regiões frias. Vamos observar o cacto chique-chique. Agora, observem a vegetação típica das regiões frias. Observem agora a vegetação da mata atlântica. Observem a vitória régea. Vamos juntos fazer as atividades, então. Então, crianças, nós vamos observar os vegetais e os ambientes em que vivem. Nós vimos aqui que os vegetais, eles vivem em diferentes ambientes, na terra, sobre a água, embaixo da água, em lugares muito secos, em lugares muito úmidos, regiões quentes e regiões frias. Olhem o que a gente falou, cacto chique-chique, olhem como a vegetação é seca. Bem típica da caatinga. Olhem essa aqui, é uma vegetação típica das regiões frias. Olhem esta vegetação aqui da mata atlântica. Observem muitas árvores. E olhem a vitória régea, que é uma planta aquática. E nós temos a vitória régea aqui no Pantanal. Vamos para a página seguinte. Estamos aqui na página 55. Vamos fazer a leitura juntos? Vamos lá? Vamos lá. Você conhece a planta ao lado? É uma orquídea. Observe como ela está apoiada sobre outra planta. As orquídeas vivem assim e não prejudicam as árvores que lhe servem de suporte. Há outras plantas, como as bromélias, que também vivem assim. Olhem só as orquídeas. Elas vivem apoiadas em outra planta. Vamos continuar. As plantas da imagem abaixo são musgos. Eles são encontrados em lugares úmidos e com sombra. Olhem só os musgos, gente. Eles precisam de muita sombra e muita umidade. Eles não cresceriam em lugares secos. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos para a página 56. Atividades. Página 56. Observe as fotos das plantas. Em seguida, ligue-as ao ambiente em que vivem. Vamos lá? Temos aqui vitórias régeas. Olhem, gente. Vitórias régeas são plantas aquáticas. Elas vivem muito bem no rio. Vamos ver aqui coqueiros. Coqueiros. Coqueiros vivem muito bem nas praias. E temos aqui os girassóis. Os girassóis precisam do campo. Vamos fazer a leitura? Campo, praia, rio. Vitórias régeas, coqueiros e girassóis. Até a próxima aula.